Um tênis versátil, mas confortável. Conheçam todos os detalhes do ASICS GEL Nimbus Lite 3. Fala, corredores! Tudo bem? Bem, sem dúvidas, quando nós pensamos em indicar um tênis de corrida para alguém que está começando a correr, um dos primeiros nomes que vem à cabeça é esse nome aqui, ASICS GEL Nimbus. Nesse caso aqui, é o 24, que tem review aqui no nosso canal, assista. Porém, esse rapaz aqui, algumas pessoas depois que começam a correr, torcem um pouco o nariz porque acham ele pesado. Há controvérsias. E com isso, meio que não gostam muito dessa indicação. Pensando nisso, o que a ASICS fez? O pai, o Nimbus 24, criou o filho. Nesse caso aqui, é a versão 3. Esse é o ASICS GEL Nimbus Lite 3. Um tênis versátil, mais leve que o seu pai e que agrada muita gente. Então, meus amigos, é a primeira vez que ele aparece aqui no nosso canal. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver todos os detalhes de pertinho do que esse rapazinho aqui é capaz. E daqui a pouco eu volto. Vamos lá então, todos os detalhes de pertinho do ASICS GEL Nimbus Lite 3. Primeira coisa, ó. Bonito, hein? Essa combinação de cores. Aliás, dificilmente. Já cansei de falar, só vou repetir mais uma vez. Difícil um tênis da ASICS que não é bonito e aparece aqui no nosso canal, né? A ASICS capricha no layout dos seus tênis. Olha só, parte de fora, parte de dentro do calçado. Lindo, 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 lindo. Temos até que a galera vai querer usar pra passear, com toda certeza. Cabedal dele em mesh de dupla camada respirável. Olha só, tem até o reforço aqui na biqueira e ele não tem costura. Peça única. Olha que bacana. Lindo, hein? Ele tem aqui, ó, o símbolo da ASICS. Você consegue ver aí, ó, passando o dedo? É um material meio emborrachado por cima, né? Tanto da parte de fora, quanto da parte de dentro. Muito bonito. Passadores também tem uma parte emborrachada pra poder manter a integridade deles. Em todos os furos. Tem o último furo, que eu já cansei de falar, vou repetir. Sempre uso pra ajudar na amarração, o ajuste final. Tem vídeo aqui no nosso canal. Procura aqui, assista. E um ponto muito bacana, que é a exemplo do seu pai. Olha essa língua que fininha. A língua é em knit. Olha só, ela é bem elástica. Muito confortável e fininho, que deixa o tênis ainda mais leve, né? O colar também tem o DNA do seu pai, que é um tênis com conforto. Então, muita espuma no colar, não vai te machucar. Inclusive, usei esse tênis sem meia, não me machucou. Será que ele tem contra forte? Pô, mas tem muito, hein? Ó. Muito. Ele te dá um conforto no tornozelo, principalmente pra quem tá começando a correr, pra quem tá com sobrepeso, uma boa opção. Ele te dá muita segurança aqui no calcanhar. Entre a sola dele, como vocês estão vendo, ó. Essa parte cinza, todo o calçado, ela tem o quê? Consegue ver aí, ó? Flight foam por todo o calçado, tá? E tem duas cápsulas de gel aqui, ó. Dentro da entressola, na parte de trás e aqui na parte do meio do calçado. Então, é um gel interno, um gel encapsulado, diferente do seu pai, que tem o gel aqui. Vou mostrar algumas diferenças de um pro outro já, já, tá? E o solado em borracha, arrar carbonada em pontos específicos do calçado, pra durar bastante. Inclusive, pra poder não escorregar. Ele não escorrega. Treinei com ele na areia, treinei com ele na ciclovia, treinei com ele com areia no chão. Não escorrega nem um pouco, tá? Tipo de pisada dele é neutra, 10 milímetros de drop, tamanho 41 masculino, na balança. Vamos ver o peso do ASICs Geolimbus Light 3. Tamanho 41 masculino, 270 gramas, tá? Categoria dele intermediário, até consegue fazer uma rodagem. E eu sempre uso, nos modelos da ASICs, um número a mais do que o meu número de passeio. Então, os meus tênis são sempre 41. Se eu fosse comprar um sapato hoje, seria o tamanho 40, tá? Alguns detalhes em relação ao seu pai. Olha ele aqui. Já viu o review do Nimbus 24, do pai do Light? Assistem, inclusive, no nosso canal depois, tá? Grandes diferenças. O Nimbus tem gel. Aqui, o gel é encapsulado. Semelhanças. Você já consegue ver aqui, ó. O colar é praticamente igual. A língua é praticamente igual. O cabedal tem algumas coisas bem parecidas. Em teoria, a entressola, que é a peça única. E aqui, o Flatform Blast+, com gel. Essa aqui é a grande diferença que deixa o Nimbus padrão, o pai, mais pesado do que o seu filho, né? No geral, são bem próximos, ó. Base larga, tênis confortáveis e tudo mais. E vamos ver na balança, só pra você poder conferir, né? Que faz a diferença, ó. O Nimbus pai na balança, tamanho 41 masculino. Olha o peso. 292 gramas. Ou seja, 22 gramas mais pesado do que o seu filho, o Light 3. Certo? Tá então, meus amigos. Todos os detalhes do ASICS Geo Nimbus Light 3. Viu só? Como eu disse, esse foi meu primeiro contato com esse modelo. Já testei vários modelos da ASICS. Vários Nimbus. Conheço o Nimbus já, ó, de longa data. Agora, o Light é a primeira vez que aparece aqui no nosso canal. E a proposta dele é bem interessante. Principalmente pra galera que torce o nariz aí, que acha que o Nimbus é pesado. Então, tá aqui uma ótima opção pra quem busca um tênis mais versátil. Um tênis que vai atender a praticamente todo tipo de corrida. Inclusive, agradar a mais corredores. Eu falei que ele é versátil, né? Eu fiz vários tipos de treino com ele. Treino na areia. Cheguei a fazer até longo. E ele foi super bem. Além dos meus treinos de rodagem semanal. Treinos curtos, treinos de velocidade. Ele é um tênis super estável. E ele traz algumas características do seu pai. O conforto, a língua igual, o cabedal respirável, o conforto do colar. E é um tênis 20 gramas mais leve. O que agrada a muita gente. Um ponto muito importante, além disso, é que 60% do poliéster usado no cabedal do calçado é reciclado. E o material que foi utilizado na entressola, no flat foam, é orgânico. Isso significa que o ASICS Geo Nimbus Light 3 é um dos modelos mais sustentáveis da marca japonesa. Bacana demais, né? Aliás, isso é uma busca por várias marcas. Cada vez deixar os tênis mais sustentáveis na sua fabricação e agredir menos o meio ambiente. Ponto para a ASICS. Eu já disse que ele tem a base larga, né? Olha só. Super larga. O que agrada a muita gente. Deixa o tênis mais estável e não tem a necessidade da placa do controle de torção. Ou seja, então ele vai girar. Além de ser um tênis muito flexível. Olha só como é que ele flexiona praticamente todo o calçado. Ele não tem placa. Eu já disse, inclusive, que ele é um tênis que cai para praticamente todos os tipos de treino, né? Inclusive, se você pode ter apenas um tênis no seu armário nesse momento, pode ser uma boa opção. Porque ele é um tênis intermediário. Ele é um tênis que você consegue fazer rodagens longas e consegue fazer treino de velocidade com ele sem nenhum problema. Inclusive, como eu disse que ele é um tênis estável, vai te dar ainda mais segurança a cada passada. E ó, vai durar, hein? Olha essa borracha aqui. Eu falei que ele é versátil, né? Inclusive, para quem pode ter apenas um modelo de calçado no armário para corrida. A gente sabe que os tempos não estão fáceis para ninguém. Pode ser uma boa opção, porque ele é um tênis muito versátil. Porém, a Asics colocou uma pulguinha atrás da nossa orelha. Por quê? Ele é o Nimbus Light, certo? Só que ele é cerca de 20 gramas apenas, só mais leve do que o pai dele. Aí vai muito do seu gosto. Eu sou um fã incondicional do Nimbus, do pai. Agora, eu gostei muito também do Nimbus Light. Vai muito do gosto. O que você vai querer? Um tênis um pouco mais leve, com conforto, que você consiga fazer vários tipos de treinos. Ou um tênis confortável, um pouco mais pesado e que você consiga fazer vários tipos de treinos. Aí vai do seu gosto. O bom seria ter os dois, porque assim a gente não teria nenhuma pulga atrás da orelha para tirar, né? Alô, Asics? Está dado o recado. Quem sabe o Light 4 não vai ficar muito mais leve e com isso a gente não ter nenhuma dúvida de qual dos dois levar para casa, certo? Na dúvida, leva os dois. Inclusive, assista o review do Nimbus 24 no nosso canal para poder conhecer um pouco mais sobre o pai desse cara aqui. Achou interessante? Então, ó, link na descrição aqui no vídeo. Você comprando por esse link está ajudando o nosso canal a continuar fazendo vídeos de reviews e trazendo opções de tênis para vocês poderem escolher a melhor para a sua corrida. Seja ela qual tipo de corrida for, tem aqui no nosso canal vários modelos de tênis para você poder escolher. E aí, o que você achou do Asics Geo Nimbus Light 3? Coloca nos comentários aí. Vamos bater um papo sobre isso, certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos. Compartilha com o amigo ou amiga que está buscando um tênis mais intermediário. Um tênis que vai ser pau para toda obra. Que você consegue fazer treino de velocidade, treinos intermediários, até um longo, com a estabilidade e conforto e um pouco mais leve. Tá aí uma excelente opção o Asics Geo Nimbus Light 3. Dá aquela moral para a gente. Se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, trazendo para vocês todo tipo de produto para corrida. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sino de notificação que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag, programa uma quilometragem tudo junto. Postou um treino de corrida? Comprou o tênis a partir do nosso review? Posta lá, bosta a nossa hashtag, a gente dá aquele joinha bacana, aquela incentivada nos seus treinos. E até o próximo vídeo! Valeu! E até o próximo vídeo!